Bom dia, meus amores! Tudo bem? Fala oi! Oi! Já conhece minha sogra, né? Ela já apareceu no vídeo. O marido, o calor! A pessoa tá toda desarrumada porque nós estamos num sábado com calor e nós estamos numa saga piscina. Estamos nós três aqui atrás de uma piscina pra Karina, gente. Por que a minha filha está tomando banho numa bacia? Porque tá calor. E aí a avó dela vai dar de Natal uma piscina pra ela, então nós estamos indo atrás de uma piscina e eu vou compartilhar essa saga com vocês porque vocês são as minhas amigas. Então estamos indo lá no Carrefour pra ver se a gente encontra a piscina e eu vou mostrar tudo pra vocês e a reação dela quando ela ver a bendita da piscina, se é que a gente vai achar, né? Então, oremos, né? Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês se a gente vai achar a piscina dela aí. Então, gente, chegamos aqui no Carrefour. Vamos ver, né? Se a gente encontra. Vamos encontrar a piscina. Aí vamos. A gente até achou uma ali no aquário, só que era pequenininha. E o Caio, a Carina, desde onde a gente tá tomando banho numa caixa de brinquedo que ela tem lá em casa? Eu vou deixar a foto pra vocês. E o Caio tá só rondando, sabe? Tipo, fazendo... Não quero, mas querendo. Então a gente queria uma maior pra ver se ele brinca junto com ela, né? Que é uma maneira dos dois também interagirem porque ele fica muito no videogame. A gente quer tirar ele um pouquinho. Eu acho que a piscina é ideal, porque calor, né? Quem não gosta, né? Até eu queria uma bem grandona. Mas vamos ver se a gente acha e aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Ó, gente. Chegamos aqui no Carrefour, da Jacopé. Segundo, encontramos essa, ó. Tá R$ 70,00 e ela é mil litros. E assim, Flávio, ó. Tá bem legal, né? Aí eu tô chamando ali. Tem outra opção? Tem isso aqui, é de R$ 2.600. Não, aí é manto. R$ 2.600 litros. Seria ótimo, mas a gente não tem espaço pra isso. Cadê o tamanho dela? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem R$ 2,44 por R$ 66,00, tá vendo? Mas acho que essa aqui tá legal, baby. Vamos ver se não tem aquela outra lá que a gente queria, que é de montar, sabe? Eu acho que seria. Eu acho que seria assim, só. Vamos ver. Vamos lá lá onde tem negócio de praia, sabe? Cadê a praia, essas coisas. Deve ter lá mais opções. Tem um bom ente também. Ai, gente, eu adoro esse lugar. Quer me chamar pra passear? Me leva no mercado grande, que eu não me importo, não. Na área de produto de limpeza, então, é comigo mesmo. Ela tá se inspirando a assistir meus vídeos de faxina. Eu já assisti meu vídeo de faxina? Hoje tem vídeo de faxina no meu canal, viu? Não, eu já assisti nem nada. Deve ter aqui, ó. Aqui é coisa de... Aqui, ó. Deve ser. Aqui tem mais, amor, ó. É, mas vamos ver se aqui... Ó, tem mais opções ali, ó. Vamos ver. Mas acho que essa aí tá legal, hein? E tá com preço bom, tá em promoção, ó. Acho que é só... Aqui é que você falou, ó. Pauque. Aqui é essa... Ah, não. Aí acho que é tenda, né? É tenda. É porque a gente, quando eu era criança, tinha uma que tinha um suportezinho de ferro. Ó, e tem o cloro próprio também, ó. Era legal levar, ó. Pra poder conservar ela sempre montadinha. Mas acho que a gente vai ficar com aquela mesma. Deixa a gente decidir. Então, falo que vocês vão usar de mil litros. Tem quanto de tamanho, baby? 1,68. 1,68 por 5,5, né? Aí pegamos um clorozinho pra não deixar a água ficar verde. Porque a gente quer deixar montada direto. Porque a água não tá de grátis, né? E um... Mostra, né, amor? Um negocinho pra cobrir ela. Pra proteger de dengue, essas coisas, né? E vamos que vamos. A gente vai pagar. E bora. Eita, lasqueira. Então é Natal, né, gente? Ó Jesus. Vamos pagar aí. Vamos ver a reação da alcançada. A gente vai chegar em casa também na aproximaria pra comprar um protetor. Olha como tá legal isso aqui, ó. Você compra dois pelo preço de um, ó. Só por 70. Ainda esse display é tão prático pra fazer a reaplicação. Então, um só tá 43, ó. Aí que por 67 você compra dois. Tá valendo a pena. Então, super ansioso pra chegar em casa e ver. Vou usar sou eu. Ah, você vai usar? Lógico. Vai caber você aí dentro? Opa. Gente, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Minha mãe perguntou pro Kai se ele usaria uma piscina grande. Ele disse que usa, viu? É? É, vamos ver, né, se ele vai brincar. Vou chegar em casa e eu mostro pra vocês a reação deles. Bom, gente, estamos voltando. Já deixei a minha sogra. Ela foi lá na casa da mãe dela. E a gente tá indo embora, né, meu amor? Como você está se sentindo? Feliz. Feliz, né? Gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Eu falei pro Cleiton, eu falei, nossa, parece que a gente comprou alguma coisa pra gente, sabe? E a minha sogra, ela sempre pergunta, assim, pra dar de presente, minha sogra, minha mãe, o que as crianças querem, sabe? Por quê? Ou o que tá precisando, por quê? Pra dar presente mais certeiro, né? E eles ganham muito brinquedo. O Caio ganha muito jogo, 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 jogo. O meu cunhado só dá jogo pra ele. Ele adora, né? Mas a gente queria uma coisa que conseguisse tirar eles ali, né? Daquela mesmice, enfim, férias. Tá todo mundo apertado. Não dá pra gente ficar passeando toda hora. E aí eu peguei e dei a sugestão pra minha sogra, né? Falei, olha, a Karina tá tomando banho dentro da caixinha de brinquedo dela, né? Porque assim, e feliz, né? Grata. Isso eu não tenho que reclamar dos meus filhos. Mas seria o presente ideal. Porque eu tinha falado pra ela dar roupa, né? Falei, ó, não dá brinquedo. Porque teve aniversário agora, ganhou brinquedo, então dá roupa. E aí acabou calhando. Falei, olha, o que você acha da gente dar uma piscina pra eles? E aí pegou uma maior pros dois poderem brincar, né? Então daqui a pouco eu vou mostrar a reação pra eles. Já liguei pra minha mãe, ela falou que ela tá lá na sala. E aí a gente vai chegar em casa ansioso, né, baby? Falei pra eles, você vai encher na boca, viu? Mentira, a gente vai encher no compressor. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, gente. Tem mãe ansiosa aí? Porque pensa, a pessoa ansiosa. Tô mais ansiosa que eles. Então, se eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. O que você acha? Eu adorei! Pode encher hoje? Pode. O que é isso? É o presente da vovozinha de Natal. Eu adorei! Chama o Caio. Chama o Caio lá, pai. Nossa, eu adorei! E essa é bem grandona. É muito grande. Pode encher hoje, depois que eu comer? Então você come pra gente poder encher. Cadê a tesoura? Calma, que o papai vai montar ainda. Ai, que linda! Você viu? Meu Deus! Parece você, eu e o Caio. Olha, que delícia, né? Só que tá o contrário. Se é o Caio, sou eu. É? É? Só se viu o Caio aqui. Lindo! Eu adorei! Deixa o Caio aqui. Mas esconde, o Caio vai vir dali. Uma piscina! Gostou? Presente de Natal da vovó pra vocês. Obrigado. Dá pra vocês, ó. Dá pra entrar todo mundo agora. Agora eu quero abrir. Não dá pra abrir, não? Papai vai encher, tá? Tá, mas vamos abrir. Tá, vamos almoçar. Olha a sua comida ali, ó. Rapidinho. Rapidinho. Já almoçou, filha? Almocei. Vai almoçar. Abrir aí, eu vou comer. Não, você vai almoçar primeiro. Papai vai voltar, tá? Tá feliz? Sim. Muito? Sim. Depois do tamanho. Sim, senhora. Vamos começar aqui, ó. A mamãe vai forrar alguma coisa. É que a água tá suja que ela estava lavando os Max Steel do Caio agora. Mas ela tava tomando banho nessa caixinha aqui, ó, de brinquedo. Eu tirei os brinquedos. E quem não tem cão, caça com gato, né, gente? Vai ficar na sofrência? Não dá, né? E aí, agora o baby tá ali arrumando a mangueira. O que tá aqui? Pra poder não desperdiçar água, pra poder encher. Você já pegou o compressor? Não? Então, quando começar a encher, eu mostro pra vocês, ó. Só vou mostrar de novo. É da própria marca do Carrefour, tá? Não tem nome. Mas tava bem na entrada, então, provavelmente, deve ser em todos, né? Porque é marca própria. E é isso aí, gente. Quando começar a montar aqui, eu mostro pra vocês. Finalmente, né, Karina? Sim. Ela já pegou o compressor lá no meu pai. Só que acho que você deveria sentar ali onde tá a minha mãe. Minha mãe tá ali, ó. Acho que tá no sorvete. Cheio de roupa no varal. Porque aqui é uma casa normal, né, gente? Tem toalha ali no chão, que a Karina se secou e colocou a toalha no chão. Né, criatura? Tem os Max Steel ali, ó. Tomaram o banho tão secando. Isso é casa de gente normal. Mas vamos voltar pra piscina, né? Que é o foco. Guarda aí, que o papai já vê. Olha, parece que é grande, olha. Tinha que pôr um tapete aí antes de... Antes de colocar ela. Por favor. Olha o tamanho dela. É grandão, ó. Nossa, cabe... Mãe, cabe nós todos. Uau! A Azul! Cabe até a avó. Olha lá, filho. Cabe até a vovó. Por quê? Dá hora, né? Dá até pra nós dadar aí, hein? Isso! Pra mergulhar... O bronze da laje. O snorkel, né? Cadê? Cadê o seu pé de pato? Eu não tenho pé de pato. Tem sim. Tenho? Claro que você tem. O snorkel, o pé de pato. Tá perdido por aí, mas você tem. O que você não tem, Karina? Dinheiro, né? E as roupas no varal, ó. Tirar essas roupas daqui, né? Ó, não enche mesmo, hein, gente? Só enche a parte de baixo. Só enche a parte de cima e o que vai dar sustentação é a água. Tá, Karina, vou ficar no sábado. Vira um pouquinho a água. Agora espera encher, né? Aí, aí ela faz. Não, senhor! Esse pézão sujo aí. Pode sossegar o periquito. Hum, você também, periquita. É, tá falhado. Vai demorar um século pra encher. Você já tá de falhão, né? Você vai tomar banho noturno. Estamos na saga aqui. Meia hora. Encheu só. Ainda nem meia hora, ainda, né, amor? Mas encheu bem pra meia hora. Ó, e ela é bem grandona, ó. Tá um sol de rachar. Karina tá ali. Chega, tá com o comichão, né, Karina? Mas peraí, deixa encher. Daqui a pouco você entra. Que delícia, olha. Aí sim, né? Karina não resistiu e já entrou ali, ó. Tá se segurando, né? Não tem como não lembrar do vídeo da Vanessa Araújo, né, gente? Quem não conhece o canal da Vanessa Araújo, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Eu acho que vocês conhecem, sim. E ela foi uma grande inspiração, sabe, gente? Porque pensa numa menina lutadora, que não reclama da vida, não e corre atrás. E ela arrumou o fundo lá na casa dela e comprou uma piscina enorme, colocou lá e tá tão feliz, gente. E eu até mandei no direct dela, falei, olha, você foi inspiração pra todo mundo. E eu vendo a Karina brincando assim, feliz, eu só agradeço ela que, tipo, deu um pontapé, sabe? Do, tipo, para de reclamar e faz o que der. Né, filha? Tá feliz? Muito legal. Muito, né? Daqui a pouquinho. Então, o quê? Meia hora? Tá enchendo, baby? Tá curtinho. É? Já tá, tipo, na metade. É, já tá na metade. Daqui a pouquinho já tudo cega. Bom, enquanto eles tão ali enchendo a piscina, vamos ver se tá usando um baldezinho pra ajudar. Eu e o Caio tão fazendo um bolo, né, filho? Fala aí com as meninas, não é? A minha amiga vai trazer o filho dela pra brincar com a Karina e a gente vai tomar um café enquanto isso. Então, vamos fazer um bolinho aqui de laranja. O Caio já tá untando ali a forma. E vamos que vamos, né, gente? Porque o bom da vida é ser feliz. E comer é uma coisa que nos faz feliz, né? Então, bora fazer o dano. Eu vou, eu vou, eu vou. Então, entra, roxa. Afunda a cabeça que passa o fio. Ó, mãe, ó. Cheguei? Olha. Cuidado. O barulhão que faz aí, a gente não vai. Vai, Caio, seja um homem. Tu é um homem, é um rapo. Eu vou no lugar e não caio. Eu vou no lugar e não caio. Então, alguém não tá ajudando. Vai, cara. Tá acertando. Que mexe. Vai, cara. Funda a cabeça, vai, que eu vou filmar. Vai. Eu vou, olha. A gente tem que fazer. Aprenda. Eu enchei mais um. Demorou o que, Beleza? Uma hora, mais ou menos? Mas é porque, na verdade, ele tava enchendo a banheirinha lá e jogando água aqui, né? Aquela caixinha. Então, foi mais rápido. Se fosse com a mangueira, ia ficar até amanhã. E aí? Eu vou mergulhar. Caio tá mergulhando ali, ó. Vai entrar, Beleza? Mas o sol baixou, ó. Tava um sol tão lindo. Agora o sol tá meio nublado. Não, já entrei. Não, não entrou, não. Tem que entrar. Tem que olhar o seu short. Agora eles vão brincar. Daqui a pouco, o amiguinho dele chega pra brincar com ele. Deixa eu ver. O bolo já tá pronto, gente. Daqui a pouquinho eu vou desenformar ele. Tá tão cheiroso. Muito cheiroso. Carina já tá tomando banho, porque vocês não sabem. A gente começou mó uns trovão aqui esquisito. Aí a gente já até cobriu a piscina, ó. Colocou um... A lona, né? Que a gente comprou lá. Ela custou 35 reais, essa lona, tá? Aí minha sogra já preferiu fazer um pacote completo, né? A piscina, a lona, que nem eu mostrei pra vocês. Então a gente deixou cobertinho aqui pra não ter perigo de cair água suja, bichinho. Os bichinhos também, né? Os gatos e o cu que não querem fazer graça, querem pular. E aí amanhã tem mais. Então esse vlog continua amanhã. Nosso domingão eu vou compartilhar com vocês. Então já fica aqui com a gente e até amanhã. Bom dia, flores do dia. Domingo, vamos continuar este vlog. Já acordei. A Karina já acordou também. Já tá ali na beira da piscina, já olhando, observando tudo. E vamos começar o dia aí. Vocês continuem aqui com a gente. Hoje tem cantata de Natal na igreja. Então vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Vou mostrar aí nosso domingo, um dia normal, um dia de família. Hoje a qualidade... De ontem de hoje a qualidade do vídeo deve estar um pouco diferente da qualidade que vocês estão acostumados. Porque eu comecei a gravar o vlog no celular. Aí eu continuei no celular. Então eu vou continuar esse vlog todinho gravando no celular. Então se vocês estranharem é por isso, tá bom? Então agora eu vou na feira com a minha mãe. Marido ainda dorme. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Fica aqui com a gente. Vai ser um prazer ter vocês aqui no nosso domingo. E aí eu vou mostrar pra vocês a banquinha que eu compro temperos. Aquele rapaz simpático. Que garantiu pra mim que o tempero dele não tem conservante. Eu acredito nele porque eu só uso o tempero dele agora. E eu vou mostrar pra vocês. Vocês sempre me perguntam onde tem os temperos. Aqui, ó. Meu tempero é tão perfumado, gente. Ele falou que ele comprova que o tempero dele não tem conservante. O que tem no seu tempero, Ana Maria? O Ana Maria simplesmente tem o açafrão, 70%. Bastante daquele alho roxo, né? O nacional. Salsinha, cebolinha e um quartinho de sal. Mais nada. Não vai nada de corante artificial, nem conservante, nem realçador de sabor. Não vai glutamato. Nada industrializado. Simplesmente é o natural. Vocês falam que não, não tem. É natural o temperinho dele, gente. Eu só compro aqui com ele. Só aqui porque quem me ensinou aqui, ó. Olha quem me ensinou ele aqui, ó. Agora vamos pegar nossos temperinhos e chegar em casa eu mostro pra vocês um pastel. Levar pra criança, o marido, a calda de cana. Vamos escolher aqui. Olha que vai ser. Essa maravilhosa do pastel. Um beijo, meu bem. Um beijo, produção. Adoro. Temos um peixe na água. Manada, até lá. Debaixo da água. Que piscinona, hein? Aham. Cabinho e mais gente. É verdade. Daqui a pouco a mamãe vem entrar aí, viu? Aham. Fazer almoço agora. Depois eu vou aí. Aham. Fica delícia? Tá. Mas tá como? Descansando. Fala bom dia, que você não apareceu ainda. Bom dia. A Karina tá lá na piscina, o Caio tá jogando videogame e eu tô aqui. Aqui? Cadê você? Parece aqui. Oi. Tudo bem, filho? Aí ali tem brinquedos e gato tomando banho. E eu aqui, gente, morta com farofa, morrendo de preguiça. Vai ter que fazer almoço. Bem que você podia me levar pra almoçar fora hoje, né? O que você acha? O que? O que eu levo? Colocar a mesa na sacada não vale. Levar num restaurante. Pode ser até McDonald's. Ô, gato, gente. Ô, gato. Quer pegar o outro? Tá tomando banho. Ó, ó, ó. Ó lá, viu? Esses gatos. E é isso. Daqui a pouco eu vou começar a fazer almoço, mas eu tô bem aqui deitada com o ventilador. Tomando um ventinho na bacurinha, que nem dizia minha mãe. Né, bebê? Né, bebê? Você também tá aí tomando um ventinho na bacurinha, tá até com a barriguinha de fora. Guarda essa barriga. Ninguém precisa ver sua barriga. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu vou fazer almoço e mostro pra vocês. Tô morrendo de sono. Vou almoçar cedo pra dormir o cochilinho à tarde. Então, gente, vamos fazer o almoço aqui simples hoje. Vai ser uma massa lá da Mônica Cook. Essa aqui, ela tá em presunto e queijo. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Ela é da Zona Leste e ela entrega em toda a Zona Leste, tá, gente? Então tem muitas opções. Então lá no Instagram, vocês vão ver todas as opções que ela tem lá ou mais. Inclusive, ela está pegando encomenda também pra ceia de Natal completa, tá? Então dá uma olhadinha lá. Vou fazer uma carne moída. Então vou fazer o molho de carne moída pra massa. E vou deixar um pouquinho pra quem quiser mais. E vou fazer o arrozinho. Aí o marido já lavo a loucinha aqui enquanto eu tava na feira. Já coloquei a uva aqui de molho, né? E vou começar a fazer o almoço, gente. Já são, ó, 15 pro meio-dia. E eu quero almoçar cedo que eu quero descansar um pouquinho. Acho que eu nem vou ali na piscina com a Karina hoje, não. Tô cansada. E vamos aqui. Vocês vão ficar aqui comigo. Bom, gente. Vou começar a fazer o almoço. Já coloquei aqui óleo de coco, cebola e sal. Cebola e alho. Aí eu vou colocar aqui os meus temperinhos, né? Vou colocar um pouquinho desse lemon. Ana Maria. Mostrei pra vocês aí na feira, né? O temperinho do moço. Até esqueci de pegar lá na minha mãe o temperinho que eu comprei dele. Ficou lá no carrinho dela. Depois eu pego. Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Mas nem precisa tanto que eu vou pôr molho e já vai dar cor na carne, né? Só um pouquinho. E um pouquinho de chim 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 chim. E vocês sempre me perguntam desses potinhos, gente. É da loja Riso, lá da 25 de março, tá? O suporte é da minha loja. Mas os vidros eu comprei lá. Mas eu fui lá esses dias e não tinha mais. Mas sempre tem data comemorativa. Então provavelmente vai ter de novo, tá? Então vamos aqui. Vou deixar essa aqui. A carne, que é mais durinha E aqui, ó, já vou fazer o arroz Já coloquei alho aqui pra deixar ele fritar um pouquinho E já coloquei água pra esquentar Porque eu faço o arroz com água quente, né? Pra ir mais rápido Então nosso almoço vai ser isso hoje, gente Um arroz fresquinho A massa Com molho de carne moída E aí eu vou deixar um pouco de carne moída pra quem quiser mais Porque tá calor A gente não tem nem vontade de comer, né? E fora que a gente tomou café agora há pouco Comer o pastel, eu comi um lá na feira E trouxe pastel e caldo de cana pra eles A Karina tá lá na piscina O Caio falou que vai depois do almoço Vamos ver, né? Tá se fazendo de difícil E o baby tá lá no sofá Já me ajudou, já pôs roupa no varal Já lavo a louça Pra ver se ele ficar lá agora Daqui a pouco a gente vai colocar a mesa Vou ver se eu faço uma mesa bem bonitinha pra mostrar pra vocês E inspirar vocês aí, né, gente? Vamos que vamos A vida pode ser simples Mas ela pode ser muito bonita Só depende da gente, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O molho da carne também, ó Eu deixo fritar bem assim Depois eu ponho um pouquinho de sal rosa Bem pouquinho E é isso A água ali já tá quase quente Já pôr um pouquinho de arroz aqui E aí Tchau. Tchau, tchau. Porque tava pequena a panela Eu tô fazendo um quilo de carne Não coube aquela amarelinha pequenininha, não Aí eu corri lá na minha mãe Peguei uma emprestada, uma grande Porque eu não tenho panela grandona, acredita? Preciso até comprar umas panelas novas E aí Coloquei nessa maior, o arroz já tá aqui A massinha já tá aqui, ó Já peguei a travessa pra colocar ela E o almoço tá quase pronto, né? Daqui a pouquinho Já vão almoçar e o gostil da tarde Já coloquei a carne aqui na massa Coloquei um queijo ralado O marido tá aqui secando os pratos Pra montar a mesa, né, bebê? É isso aí Tem que ajudar, né? É Caia e Karina estão lá na piscina Daqui a 10 minutinhos o almoço tá pronto O arroz tá quase pronto Só vou pôr aqui 10 minutos Eu não sei se é 10 minutos, gente Porque eu não olhei a instrução Mas deve ser, porque geralmente é, né? Se não for, eu deixei pra vocês, tá? Gente, nosso almocinho tá pronto Ação já tá pronta Eu vou colocar o arroz no prato de cada um A carne moída eu vou deixar lá Quem quiser pra se servir Porque minha mesa é pequenininha, né? Fizemos uma mesa bem simples, gente Pra mostrar pra vocês Que vocês podem usar o que vocês têm em casa, ó Usei essas tacinhas aqui, ó Super simples, transparente Esses pratos Né? Prato raso E só, gente Aí eu vou servir o refrigerante lá Já trazer a tacinha cheia Porque, né? Questões óbvias, né? Essa mesa é um ovo Nós vamos almoçar Karine e Caio já saíram da piscina E vamos que vamos E tá uma delícia, gente, ó Especialidade Mônica Cookie Uau! Bom, gente, já almoçamos O marido tá lá lavando a louça Porque quando um cozinha O outro lava a louça Na casa de vocês e assim também Ele já tá vindo Já liguei o ventilador aqui Já preparei aqui a cama Pra gente tirar o cochilo Pode vir aqui, bobo Pode vir Vai na piscina ainda? Não? Tá com preguiça? E a gente vai tirar o cochilinho Porque daqui a pouco Tá na hora de ir pra igreja Então Boa tarde pra vocês Tá? Bom, pessoal Já é fim de tarde Ó, minha família Como tá bonita Já estamos indo pra igreja, gente Tô indo de cabelinho assim Preso Fiz uma maquiagem Tô com vestido, ó Inclusive já postei lá no Instagram Se você não me segue Acompanha lá Que eu posto tudo lá E já estamos indo pra igreja Pra cantata de Natal E aí conforme Eu for conseguindo Eu mostro pra vocês Porque na igreja Eu fotografo os cultos Então se eu conseguir Intercalar entre uma foto E uma filmagem Eu mostro pra vocês Tá bom? E vamos que vamos E eu espero que vocês gostem Da continuação do nosso vlog Deus Empregou uma maneira Maravilhosa De manifestar o sorte Pra demonstrar o seu poder Ele criou um Pra demonstrar a sua sabedoria Ele coloca o mundo criado Um sistema Com o sistema E qual triví senhor E qual triví senhor E qual triví senhor Igual de vizem com Grava a nossa vida Há um braço de credo Certo que é o chão Vê pra chamorar Vim para o grande E para prostar-me, e para dizer-lhe, és teu e eu, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Eu volto atrás, deixei pra trás, o velho eu que abri, pois tua presença transformou-me. Eu volto atrás, deixei pra trás, o velho eu que abri, pois tua presença transformou-me. Jesus ressuscitou e hoje vive em mim, porque a graça me alcançou, posso me achegar a ti. Jesus ressuscitou e hoje vive em mim, porque a graça me alcançou. Eu não volto atrás, deixei pra trás, o velho eu que abri em mim, pois tua presença transformou-me. Eu não volto atrás, deixei pra trás, o velho eu que abri em mim, pois tua presença transformou-me. Eu não volto atrás, deixei pra trás, o velho eu que abri em mim, pois tua presença transformou-me. Mas não deu, né gente, pra me dividir em dez. Mas o pouquinho que eu mostrei, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, gente, vocês tenham sentido a nossa gratidão aí, em poder ser feliz com pouco, né, ser feliz com uma piscina de plástico e transformar isso aí na nossa alegria. Então que fique de experiência pra vocês, não sofra por aquilo que você não pode ter, mas seja feliz com aquilo que você pode ter, né. Então de repente não dá pra você ter aquilo que você realmente sonha, aquela coisa enorme, mas seja grato às vezes por uma versão menor, uma versão mais simples daquilo, até você conquistar o grandão, aquilo que você deseja tanto, tá bom. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desses dois dias aí com a gente. Já se inscreve aqui no canal, porque esses vídeos de rotina, ó, já são rotinas aqui do nosso canal. Nós temos vídeo novo de terça, quinta e sábado, às 10 horas, então não pode perder. Acompanha também lá no Instagram, gente, porque é lá que eu posto realmente o que tá acontecendo aqui do outro lado, tá bom. E não esquece de deixar o like do amor. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.